Bom dia pessoal, meu nome é Carlos Alberto, sou criador do canal Colocando Verde Nossas Vidas, sejam todos muito bem vindos ao canal, espero que todos estejam bem, tenham passado Natal com a família maravilhoso, com muita paz e saúde, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, hoje nós vamos falar de uma planta muito apreciada, ornamental, linda, que todo mundo costuma chamar de Calanchói, Calanchoe, Calanchê, e a pronúncia certa é Calanque, tá bom? Então a planta é esta aqui, e vamos explicar isso durante o vídeo, solta a vinheta DJ, Bom pessoal, como eu estava falando para vocês, a planta é esta aqui, uma planta que já foi destruída pela minha gata, vocês podem ver que ela está meio apoiada aqui, mas já está reagindo, já saiu dois brotinhos, ela quebrou uma folha, quebrou os brotos do meio, para variar, Madame Sutileza, quem conhece o canal já conhece a Madame Sutileza, ela vive me destruindo as plantas, bom, essa aqui é Calanque Gastone Bonieri, da família das Crassulace, vulgarmente ou popularmente conhecida como orelha de burro, natural da ilha de Madagascar do continente africano, arbustiva, pode chegar até 25 cm de altura, suas folhas são verdes com manchas marrons, o que a torna muito atrativa, lembra até a marmorata, com manchas marrons, arroxeadas, suas folhas são ferradas, com até 30 cm de comprimento, ela fica uma folha bem grande, uma coisa bem linda, essa aqui ainda está pequena, e suas folhas crescem assim, no sentido oposto, uma do lado, outra do outro, elas vão cruzando, aí depois nasce uma aqui, é que essa aqui como eu falei para vocês, a minha gata já destruiu, pessoa, tinha destruído aqui o bruto, mas ela já reagiu, essas plantas são muito guerreiras, regas, pessoal, não há regras para regas, ok? Depende de região, quando você vai pesquisar uma planta, você olha lá, cada uma semana é suculenta, gente, não há regras para regas, depende de vaso, depende de substrato, depende de região, depende de clima, então são vários fatores que influenciam na rega da sua planta, você tem que prestar atenção, tá certo? E um lembrete, você sabe que você mata uma suculenta por excesso de água e não por falta, porque com falta ela fica readinha, você já logo percebe que ela está faltando água, ok? Então, cuidado com isso também de regras, eu não vou falar assim, ah, rega uma vez por semana, duas vezes por semana, não, isso não existe, tá certo? Existe você observar a sua planta, local que você mora, vaso, substrato, bem drenado, tudo isso faz a diferença, ok? Então tá, pessoal. Bom, como eu falei, ela é do continente, ela é da ilha de Madagascar, do continente africano, essa planta está comigo há 10 meses, ela veio bem pequena, eu vou deixar para vocês a foto de quando ela chegou, ela nunca me deu flores ainda, essa planta, é muito nova, a floração dela se dá no outono, e elas são como cálices marrom, arroxeado, e as pétalas na cor creme, luminosidade, luminosidade dela, é como eu falo, se fala só o pleno, já expliquei para vocês num vídeo aí, vocês dêem uma olhadinha, existe só o pleno de 40 graus e existe só o pleno de 19 graus, logicamente, se você deixar ela no sol pleno de 40 graus, você vai fritar a planta, então eu prefiro usar luz solar direta, mas sempre você tem que estar vigiando sua planta, ok? Propagação, pode ser feito por meio de plântulas, que costumam brotar dos bordos das folhas, eu vou deixar mostrar para vocês, essa daqui ainda não tem nenhum broto, mas elas saem na ponta das folhas, um brotinho, já sai com raiz e tudo, caiu onde caiu, ela pega. Ou brotações na base da folha, isso aqui como eu falo para vocês, é uma ponta que está muito novinha ainda, então ela não se desenvolveu todo o potencial dela ainda, mas essa aqui ainda vai me trazer muita alegria. Bom, é uma ponta extremamente ornamental devido a coloração das suas folhas e pelo tamanho da folha, e ela fica pendurada, fica uma coisa muito linda, tem gente que deixa até ela como planta pendente, e na época da floração, as suas folhas costumam dobrar de tamanho para exibir a sua floração, é uma curiosidade dessa planta, tá certo? Substrato, substrato tradicional de suculentas, a gente tem um vídeo aí que a gente ensina a fazer um substrato rico em nutrientes para suculentas, essa aqui está pegando um solzinho direto, um sol forte, vou deixar para vocês onde que eu deixo ela, e aqui é o lugar que ela fica, gente, olha, é na prateleira, embaixo da prateleira, foi o lugar que ela se deu muito bem, que ela pega um sol aqui da tarde fortíssimo, está ficando até com um tom meio avermelhado já, mas ela se deu muito bem aqui, apesar que a minha gata destruiu um dia, mas ela aqui vai muito bem, aquele local de sempre, quem já conhece o canal, já sabe o local onde fica minhas plantas, é aqui junto com as outras, só que ela fica no último local com o chão, bate um sol muito forte a tarde aqui, mas fica meio protegido pelo carro do meu filho, você pode ver que as folhas dela estão ficando até já meia marrons, tá bom? Tudo que eu ia falar mais, então é isso aí, gente, acho que por hoje é só, eu já mostrei para vocês, a Calanchó e Gastonis Monieri, ela está meia tortinha assim, porque, como eu falei para vocês, minha gata e a posição que ela está lá no sol, eu vou mostrar para vocês, então ela fica procurando sol, por isso que ela fica meio atombada, e que volta e meia tem que dar uma viradinha nela, para que ela fique certinha. Por enquanto ela está ali, mas eu não sei, eu vou ver se eu arrumo um lugarzinho melhor para ela, porque ali ela se adaptou muito bem, quando a minha gata deixa, né? Então tá, pessoal, isso aí por hoje é mais uma planta, Gastonis Monieri, Calanquê, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho